Fala aí galera, bem-vindos aqui ao final épico de Sniper Ghost Warrior 2, então estamos aqui no Mato 3, Bad Karma, estamos aqui no Tibete, depois a gente explodir aquela montanha maluca lá que nós estamos indo atrás do Merinov, e chegamos aqui ao final do jogo, faltam duas missões, então Bad Karma é a penúltima, então vamos lá, para ver o que aconteceu, estamos fugindo da montanha ainda, da todo mundo podre, entendeu, a musiquinha emocionante, carinha rolando que nem o Batman ali, vamos lá brother, vamos lá, vamos lá brother, nós temos muito o que fazer isso aqui ainda, vamos lá. Bom, então a gente está aqui nas montanhas do Tibete, olha que bonito o cenário que eles fizeram, o CryEngine 3, ficou muito legal, opa, não, onde é que está? Ah, está ali em cima, você teve um mau dia. Beleza. Então, chegamos aqui ao final do jogo galera, o que eu tenho para falar do jogo é, o jogo é legal, jogo divertido se você gosta de jogo tático, para o PC sai bem baratinho, então acho que, se for escolher entre as plataformas preferidas, eu acho que prefiro o PC pelo preço e pelos gráficos também, que os gráficos são melhores do PC. Então, vale a pena dar uma chance para o CryEngine 3 e para o Sniper, mesmo que o multiplayer não seja tão bom assim, a gente pode dar um desconto para o jogo. Eu só entendi o estômago aqui que ele falou, mas tudo bem. Então, tipo, vale a pena se você gosta de jogo tático, se você gostou do primeiro Sniper Ghost Warrior também, e o multiplayer eu vou mostrar para vocês, não é tão bem desenvolvido assim, mas o multiplayer até que é legalzinho. O problema é que a falta de servidor e o lag dos servers que estão disponíveis são meio altos, aí fica difícil o meio de jogar, mas nada que distancie muito. E o multiplayer não tem nada de status, level, nem nada, você entra na sala e joga, acaba a história. Bom, a gente tem que matar o máximo que der aí com um tiro só, né? Vou matar esses caras aqui o primeiro. Matei. Oxê. The focus on the table? Eu deveria ter matado os caras de cima primeiro, né? Eu deveria ter matado os caras de cima primeiro, né? Aparece aí, brother. Oh, apareci e morri. Claro que foi bem jogado, meu filho. Vamos eliminar os inimigos do templo, já fizemos isso. Agora temos que seguir o Dias de novo. Estamos chegando perto do local da negociação. Um fanático WMD vai se juntar na partida. Esse WMD vai manter o piloto ocupado por um tempo, mas precisamos entrar nisso. Ah, estamos cansados. Meu batimento cardíaco tá um pouco alto. Tava 180 quase. Ah, vamos correr agora. Médico já não dá pra pegar mais, só pode carregar dois. A gente vai ter que matar os dois quando eles andarem um pouco, né? Eu já tô com a setinha aqui. Ah, mano. Acertei. Só foi sem mira, hein, mano. Ah, não. Ah, merda. Errei, galera. Nossa, tipo, tá vindo... Tá vindo o exército chinês inteiro aqui em cima de mim. Chinês, não. Nepalês. Caramba. Nepalês, não. É, estamos no Tibete, não no Nepal agora. Ah, sei lá. Tibetense. Oh, matei sem mira. Master of sniping, hein, mano. Nossa, vocês viram? Matei aquele cara sem mira, velho. Eu só virei sniper e matei. Bons tempos de counter-strike, viu? Counter-strike eu tinha as manhas, velho. Tipo, pegar a WP. Quando o carinha chegava, assim. Tipo, conseguir matar os caras sem... Acertei? Errei. Ah, matar os caras sem mirar, assim, com a WP. Era meio insano, né? Mas... Ah, merda. E aí, cara! Parece claro. Vamos sair da abertura. Razor 3-2, Gamble 2-1 actual. Hilo com o P.O.I target preparado para chegar. Nós precisamos aqui, M.O.S.Ricky. Gamble. Nós já estávamos no Southerno Temple Main Square. Nós estará lá em breve. Atenção. Vamo lá, então. Vamo lá. Vamo lá, então. Vamo lá. 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 Então vamos lá. Ele estava falando do celular e morreu. Se não, acho que está morto. Vai lá, meu filho, mata a sua vez. Vamos trolar. Vai lá. Eu chamei o pessoal para a guerra? Vamos, tio. O cara matou todo mundo. Ele é bom. Ele é bom. Estamos chegando aqui. O final deste local. Vamos subir aqui neste lugar, baby. Vamos subir. Para onde é que você vai? Eu vou junto. Vamos lá. Vamos lá. Ah. Ah. Meu Deus. A gente vai acertar o helicóptero? Mata o piloto. Battlefield style, mata o piloto. Mata o piloto, rouba o helicóptero no ar e mata todo mundo. Ah, não tem bolas para isso. Então o helicóptero desceu. Temos aí o nosso querido amigo. Temos aí o nosso querido amigo. Uhum. É o amigo dele. Filha da mãe. Eles foram enganados, amigo. Era um traidor. Meu Deus. Eles foram enganados. Olha a cara de bunda dele. Eu não acredito, cara. Vai tomar chumbo, filha da... É... Eles estão negociando com o Osama ali, mas... Iiii. Iiii. Oh, mas você... Ok. Eu vou ficar parado aqui? Eu fiquei parado aqui, mano. Ah, eu tava zoando do helicóptero. Não precisava ser verdade, não. Ah, a gente vai acertar o piloto. Legal. Nossa, velho. Ah, you're dead. Acho que só dá pra dar um tiro. Tem que, tipo, ser certeiro, né? Eu tava brincando que era pra acertar o piloto, velho. Engage! Ele está saindo! Tá, a gente tem que matar o helicóptero, né? Antes que o helicóptero não mate a gente. Aê! Acertei! Aê! Acertei! Se ferra aí, Josezão. Se ferra aí. Foi na cabeça. Foi Redoshoto. Foi Redoshoto. Como diria o japonês. Redoshoto. Ah... Ah, ele conseguiu segurar o helicóptero. Acabou, então. Bad Karma. Foi rapidinho a missão, galera. Esse vídeo vai ser bem rápido. Agora vamos pra última missão. No Lose Hands. Então chegamos ao final do jogo. No Tibete. E é isso aí. Vamo bora pro... Pro finale aqui do Sniper Goes to Warrior 2. Vamos lá, então. Razor! Sitra! Dias! O que está acontecendo? Hahaha... Lararararaa. Lararará... Eu pulei a cutzine sou uma anta. Vamo seguir o Dias. Por que nós temos que pegar os maluquinhos. Eu vou primeiro. Você vai primeiro? Não, eu vou primeiro. Não, eu vou primeiro. Eu insisto. Filha da mãe, deixa eu subir primeiro. Ah. Ah, meu deus. O nosso querido amigo Maddox deu uma zoada na gente nessa história. Passa aqui ainda perto dos caras. Ah, você não viu o que eu fiz, né amiguinho? Ah, vou abrir a boleta. Follow me, negative. Vamos correr aqui. Temos munição para o infinito e além. Vai, vai, vai. Manda devagarinho. Passinho da tartaruga. Oh, merda. Não! Ele é o traidor. Vamos devagarinho, vamos devagarinho. Cole Anderson, é você? Vem para terminar o trabalho, hein, parceiro? Bem, você chocou a primeira vez. E eu não vejo essa vez nada diferente. Olha só, como o cara ficou mal, velho. O cheiro de arroz trouxe você de volta dos mortos? Fica você e seu bom cara de mal. Nesse mundo você vai procurar o número um, ou você está morto. Como ele está batendo em nosso vidro? Esse é o seu novo espadrador, Cole? Você é um espadrador de pincel. Então, coloque aquele sangue bem e forte. Eu não queria abrir uma caixa em você ainda. Você não poderia? Não parece que o seu objetivo melhorou. Tentei segurar o seu rifle e não seu d***. Oh, oh! Big palavras para uma 5-year-old. Você ainda é apenas um atacante do que o Sr. Sam. Mas o seu bairro é maior do que o seu bairro. Você lembra o seu equipamento de equipamento na Filipina. Ah, Keller e Gomes, foi ele? Sim, sim, sim. Sim, 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 sim. Heard eles através do rádio, Screamin' por ajuda quando eu amei cada um. Mãe de cada um. Mãe de puta. Eu vou terminar o trabalho agora. Eu não acho que você vai viver para ter uma chance. Nossa, o cara é chato, mano. Tá, vamo lá, senão ele vai zoar muito a gente. Ok, joga o Smoke aí. É! A gente tem que matar esse Maddox, esse filha da mãe traidor. Bom, então tem um tanque ali de gasolina. Vamo explodir aquilo e coça. Tentar matar os caras antes que eles apareçam. Nossa, esse aí tá atirando no... Ó, louco! Tá lerdentinho, vocês acertam um, mano. Faltz. Vou parar de me ar. Tentar, logo. Faltz. Tem um lado. Tentar, logo. Filtra, 5000ml. Marra a paredeira. Faltz, logo. Faltz, logo. A convenção de Sniper nessa porcaria, né? Ué, eu matei você, tio! Amore Sniper! Tenho dois, eu acho. Ou errei mesmo e eu subo pra caralho. Sei lá. Agora não preste atenção. Podem me xingar. Por aqui, come on! Vamos dividir. O Maddox tem mais de uma coisa para se preocupar. Eu vou levar a esquerda, você vai levar a esquerda. Ah, você vai pela esquerda, eu vou pela direita. Ou eu vou pela esquerda, você vai pra direita. Eu vou pra direita, você vai pra esquerda. Ok, vamos lá então. Última chance aí pros brothers. Opa, o que aconteceu? Ah! Aê, chupa! Bom, então encontramos o Maddox aqui, o nosso... Não, não é o meu caminho. Ai, errei. Acertei na cagada, mas beleza. Tem mais um cara ali em cima? Ai! Nossa, acertei na cabeça. Não, não foi na cabeça, mas... Foi, foi, foi na cagada. Vamos, Dias, vamos! Vamos lá, mano! We need a circle around. Come on. Look out! He's in that tower. I see a few barrels up there. It's time for payback, Cole. There you are. Aê, mano! Destruiu uma torre ali, o Maddox tá correndo. O Maddox corre rápido, mano. Aê, eu tô subindo junto com você, dentro de você. Meu Deus do céu, que loucura. Nossa, essa foi a cena mais bugada até agora, mas beleza. Ah, meu Deus! Aleluia! Aleluia! Lá vem os amiguinhos, que bonitinhos. Pera aí, pera aí. Tenta fazendo stealth uma vez na vida, né? Ah, mano, vai! Nossa, eu tô errando muito, velho. Ele tá sem vento, tipo... Ué, o povo não vai atirar, não? Bom, já que eles não querem atirar, eu vou atirar. Ok, eu vou atirar. Ok, 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 ok. Vamos sentar aqui. Agora a gente tá... Vamos ligar os tripé aí, agora a gente tá... NINJA, né? Uh-huh. He's sending the snipers. Cut those snipers. Aonde, meu filho? Nossa! Ela só foi na lata Nem mirei muito Aonde? Na torre da esquerda? Aqui Uia! Ele me acertou também Ficou? Time for the fat lady to sing, Anderson You talk too much Oh, that had to hurt That was a show I had enough Time for the fat lady to sing, Anderson You talk too much Aeeeeee Aeeeeee Eu sou o Nemesis Toma essa Red shot Uniform Razer 3-2 Atex está abaixo Por bom Estamos indo para o bagagem Razer 3-2, confirma seu status Status? Confira isso Você fez um bom trabalho, Capitão Mas você ainda é um diabo Hahahaha Você é um ótimo Você fez um bom trabalho Mas você é um retardado Idiota Ainda Hahahaha Então Então Aí terminamos a campanha Do Sniper Ghost Warrior 2 Então Recuperando aqui as armas nucleares As armas biológicas Não são quase biológicas Não É É É É Isso aí Lá se vai O disco voador Para o horizonte Eliminamos Os Malucos Ah Foi legal A parte do 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 helicóptero Vai Esse último Esse último Tiro aí Foi legal pra caramba também Então Tá aí o Sniper Ghost Warrior 2 Galera Então Vários Ativements popando aqui My rifle is my best friend He left no main Me hide Peguei vários Ativements aí no Steam E é isso aí Eu vou ficando por aqui nesse vídeo Espero que vocês tenham gostado Da campanha desse jogo Galera Muito obrigado pra quem acompanhou Curtiu aí o jogo Junto comigo A próxima oportunidade Eu trago o vídeo do multiplayer Pra vocês verem Muita gente quer Também Galera que é o multiplayer do Tomb Raider Também Então eu vou tentar trazer aí Esses jogos aí Que passaram aí E é isso aí Eu vou ficando por aqui Um abração a todos E até a próxima aí Falou